Sejam bem-vindos, Caberno Morcego, meu nome é Fábio e hoje eu irei falar sobre DCU. Na verdade não teve nenhuma notícia nova até o momento que eu estou gravando, quem sabe eu possa terminar este vídeo e já apareceu uma coisa nova. Mas de qualquer maneira me perguntaram nos comentários recentemente o que eu faria com a Liga da Justiça, qual seria a minha formação dentro da Liga do DCU. E hoje no vídeo eu vou fazer isso, vou destacar quais são os personagens que eu colocaria na minha Liga. E ó, vai ser uma Liga meio inchada, mas ao mesmo tempo eu consigo justificar o porquê da linha inchada. Mas antes de continuar, não esquece de curtir e comentar, tudo isso ajuda este vídeo a subir neste YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é nova ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo Morcego e sobre a DC também, a gente brinca a Valeia aqui imaginando coisas do futuro, né? Então vamos lá, eu vou colocar 10 membros nesta minha Liga da Justiça. Pois é, é bastante gente aqui, mas é para agradar todos os lados possíveis e ao mesmo tempo colocar sementes importantes para o futuro DCU. Veja só, pensei nesse detalhe aí, hein? Mas vamos começar com o óbvio aqui, Superman e Mulher Maravilha, não pode faltar, né? Superman, o maior super-or de todos, vai ter possivelmente o primeiro filme nesse DCU. Mulher Maravilha também é um personagem muito importante aí, teve um bom momento no DCEU. Então não é diferente ela estar na Liga da Justiça, até para ser a força feminina que envolve este grupo. Então não tem muito o que discutir aqui, eu acredito que de todas as formações possíveis esses dois personagens aparecem. Agora outro personagem que tem que aparecer é o Batman também, né? A trindade tem que formar então ali tudo que envolve a Liga da Justiça. E eu penso o seguinte, a gente já falou sobre o Batman mais leve, né? Um Batman parecido, quem sabe, com o Batman Brave and the Bold. Já falei também que eu incluí o Robin já no primeiro filme do Homem-Morcego. Não ficar enrolando para trazer o Menino Prodígio, já coloco no primeiro filme também. E eu vou destacar o seguinte aqui, hein? Tal qual super amigos, eu colocaria o Batman e o Robin na Liga da Justiça. Sim, eu colocaria o Menino Prodígio junto lá também, se aventurando com o Homem-Morcego, os dois formando uma dupla ali, se aventurando com o restante da equipe de super-heróis. E o Robin estando nessa formação, ele traria a semente, ele seria a semente para a construção dos novos Titãs. Ou só dos Titãs, mais para frente. Funcionaria, eu acho, hein? Dá para você estabelecer dessa maneira. Forma a Liga da Justiça, tem o Robin interagindo lá. E de repente o garoto sai mais para frente para formar a sua própria equipe, hein? Os parceiros meninos dos personagens adultos. Então tá lá, tem justificativa. Eu tô falando, vamos justificar tudo aqui. E eu acho que a interação seria bacana. Realmente você traz um pouco de inspiração dos super-amigos, né? Essa animação clássica pra caramba. E ao mesmo tempo vai trabalhando muito bem, então, aqui, a dinâmica Batman e Robin. E a interação dos personagens. Eu gosto muito daquela história do Alan Moore lá, para o homem que tem tudo. Onde o Robin, Jason Todd, naquela época, acaba sendo uma peça primordial para enfrentar o Mongo, né? Derrotar o personagem. Uma boa história, inclusive, leia se você nunca leu. Então eu acho que a dinâmica Robin poderia ser muito boa até. No sentido de ser aquele garoto que ninguém dá nada, só o Batman, né? Dá alguma coisa pra ele lá, tipo, pô, esse garoto tá aí, né? Meu parceiro. Mas ele pode ser aquela peça-chave, assim, pra enfrentar algum vilão um pouco mais. intenso aí, perante a Liga da Justiça, né? Que está enfrentando a Liga, né? Seria bacana isso. Pois bem, eu faria isso, né? Aí nós temos também o Lanterna Verde. Precisa ter um Lanterna Verde, obviamente. Que é a pessoa que vai representar o espaço, né? Seria o personagem cósmico. Aí o problema é você escolher o Lanterna Verde. Aí você entra em polêmicas. Tem que ser o Hal Jordan, tem que ser outro personagem, tem que ser uma mulher, não sei. Mas eu colocaria o Jon Stewart. É um Lanterna Verde muito conhecido pra Liga da Justiça por causa da animação. Muitas pessoas têm um saudosismo envolvendo o Jon. É um personagem carismático, eu acredito. Então dá pra você colocar o Jon Stewart também. Talvez, no filme do Lanterna Verde, você pode explorar outro Lanterna Verde. Você apresenta vários Lanterna Verdes. Inclusive, a série Lanterna Verde, que tinham dito, o Daniel RPK tinha dito que estava sendo cancelada essa série, foi desmentido pelo James Gunn. Essa série continua valendo. Então, ou seja, a gente pode ter uma série introduzindo esses personagens da Corporação Lanterna Verde, da tropa das Lanteras Verdes. E ao mesmo tempo, trazendo o Jon Stewart pra ser um membro da Liga da Justiça, protegendo a Terra, o setor que envolve a Terra. Coloca o Aquaman também, o Aquaman é um personagem que fez sucesso também no passado. Não pode faltar, ele representa os sete mares. Realmente, ele acaba dominando muita parte da Terra. Então, a gente precisa ter também uma galera que vem lá do mar. Então, o Aquaman é um personagem importante pra fazer parte de toda essa atuada. Aí, a dúvida que fica. Ciborgue ou Caçador de Marte? Porque o Ciborgue é o personagem que entrou na Liga da Justiça a partir dos 1952, por causa de Jeff Jones. Ele quis trazer esse personagem, que é dos Titãs, pra ser incorporado na Liga da Justiça. E aí, tirou, então, o Caçador de Marte. Mas o Caçador de Marte é um personagem importante na formação inicial da Liga da Justiça. Ele tá desde o começo lá e faz parte dos set maiores. Inclusive, faz parte da animação da Liga da Justiça também. Então, eu colocaria os dois personagens. O Ciborgue aqui e, ao mesmo tempo, o Caçador de Marte. Sendo um personagem dentro da sua identidade civil como um detetive negro. Então, você tem outros personagens negros fazendo parte também aqui da Liga da Justiça. E aí que vem a sacada. Porque o Ciborgue não precisa ser um personagem já adulto, formado, 30, 40 anos de idade. Não, a gente precisa colocar isso. A gente pode fazer o Ciborgue sendo adolescente também. E ele e o Robin estão depois indo formar os novos Titãs. Tá aí, ó. Você pode encaixar dessa maneira. Várias sementes pra você formar outro grupo mais pra frente. Eu acho que dá certo, hein. Coloca o Ciborgue também sendo jovem ali. E depois indo se aventurar com o Menino Prodigio em outras toadas. Olha, funciona, hein. Funciona. Precisamos colocar um Velocista. Então, coloca o Flash Barry Allen. Não tem muita discussão. Não precisa colocar o Wally por enquanto. Coloca o Barry mesmo. E tá fechado. Até pra você ter uma dinâmica com o Batman de detetives. Porque o Flash Barry Allen é um cientista forense. Então, dá pra você casar ali as ideias. E os personagens interagirem desta maneira. E minha última escolha nessa brincadeira toda precisa ser uma personagem feminina. Só tem outra ali que é Mulher Maravilha. Mas você precisa ter outras também, né. Mulher H-Vão, não. Eu acredito que não. Porque a gente já tem um personagem que representa o lado cósmico, né. Que é o Lanterna Verde. Então, não precisa. Só que falta um personagem que represente a magia dentro da Liga da Justiça. E aí que entra, então, a Zatanna. Zatanna já fez parte também de algumas formações da Liga da Justiça. Teve naquele jogo lá, Justice League Heroes. Era uma personagem jogável. Então, dá pra você colocar ela e você fazer esse link com a magia também. Pra trazer outros personagens mais pra frente. Quem sabe, né. Então, dá pra construir desta maneira também. Depois vem o Senhor Destino. Depois vem o João Constantino. Quem sabe. Você vai colocando várias peças nesse sentido também. Mulher Maravilha pode também ser uma personagem que evoca um pouco da magia. Então, é uma personagem que conversa junto com a Zatanna nesse sentido. Então, dá pra trabalhar isso. Quem sabe uma formação da Liga da Justiça Dark. Também dá pra fazer. Mas eu acho que dá pra colocar a Zatanna representando esse aspecto especificamente por agora. Então, tá aí minha formação. São dez personagens, mas cada um tem a sua justificativa pra estar neste equipe. Quais personagens teriam filmes solos pra depois a gente ter o filme da Liga da Justiça? Porque a intenção é isso, né. Faz a construção de cada um dos personagens pra depois chegar na formação da Liga da Justiça. Mas não que necessariamente todos precisam ter um filme solo. Superman pode ter um filme solo. Mulher Maravilha pode ter um filme solo. Batman e Robin podem ter um filme solo. Quem sabe o Flash. Se bem que vai ter um filme do Flash agora. Mas eles podem fazer outro. Lantera Verde tem a série deles. Que daí você pode trazer esses personagens pra cá. Você pode fazer animações também pra você trabalhar outras essas figuras, né. Não necessariamente todos precisam ter um filme, né. Mas acho que a Trindade precisa ter filme. Quem sabe o Aquaman você possa fazer um filme também. Mas o restante você pode fazer ou série ou animação. E aí junta todo mundo. Agora vem outra pergunta aqui que eu pensei. Qual vilão eles enfrentariam no primeiro filme da Liga da Justiça? Aí eu fiquei na dúvida o que escolher aqui. Darkseid tem que esperar um pouco. Darkseid é um conceito complexo. Vamos com calma aí, né. Não vamos colocar já de cara. Eu pensei em colocar aquele personagem que sempre tá quase chegando pra um filme do Superman. Mas nunca chega porque a galera vai cancelando os filmes do Superman. Que é o Brainiac. O Brainiac é um personagem que é inimigo do Superman. Mas ele é um personagem que atua de maneira global. É um personagem que a Liga da Justiça por inteiro pode enfrentá-lo. Tanto é que, por exemplo, em Justice 2, era o Brainiac enfrentando a Liga da Justiça por completo. Superman, Batman, todo mundo. Mulher Maravilha e assim por diante. No jogo Lego Batman 3, Beyond Gotham, também é o Brainiac enfrentando todo mundo. Inclusive os Lanternas. Não só o verde, mas azul, violeta e tudo mais. Então dá pra você fazer isso. Se você coloca uma pontinha do Brainiac no filme do Superman, não precisa o Brainiac ser o vilão neste filme. Pode ser outro personagem, o Lobo, outra figura, o Parasita, o Mixpli, quem sabe. Mas aí você coloca uma pequena sementinha do Brainiac no filme do Superman. Pra daí surgir na Liga da Justiça, pra galera enfrentar. Aí você tem todos esses personagens tendo que enfrentar este alienígena, ciborgue, colecionador de mundos. Ia ser um conceito muito legal, né? Ele pegando as cidades, diminuindo, colocando nos seus depósitos lá com as cidades engarrafadas. Quem sabe Kanor já está lá também, né? Seria legal ver esse conceito florescendo aí. E o Brainiac pode aparecer muito mais pra frente em outros momentos aí. É um personagem muitíssimo mesmo, é muitíssimo legal. Eu gosto muito, o Brainiac é um personagem que, olha, que pena que até então a gente não viu ele aparecer em filmes. Mas uma hora vai chegar, hein? Uma hora vai chegar. E eu torceria pra ele ser, então, o vilão da Liga da Justiça. Mas então tá aí, meus amigos, 10 personagens. É uma liga inchada, eu sei. Mas aqui a gente tá construindo uma coisa que pensa no passado, presente e futuro. Pra exploração de personagens mais pra frente e conceitos do universo DC. São sementes aqui, não só da Liga da Justiça, mas também do grupo de personagens jovens, do grupo de magia, o lado cósmico e assim vai indo. Então você consegue estabelecer vários conceitos legais com uma Liga da Justiça nesse sentido. Acho difícil a galera seguir nesse aspecto porque, de novo, são muitos personagens. Mas a intenção aqui realmente era tentar ver o universo DC um pouco mais amplamente. Então, vamos ver, né? Quem sabe o que vai acontecer mais pra frente. Mas trazidas minhas considerações, eu quero saber sua também. Qual seria a sua formação da Liga da Justiça? Pensando que eles vão fazer um plano, dentro desse plano de 10 anos, que leve a formação da Liga da Justiça. Pode ser que eles peguem outro caminho também, pode acontecer. Não fique tão igual a Marvel. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que nós tenhamos um filme da Liga da Justiça pro DCU. É uma equipe importante, precisa ter um filme deles. Mas traga a sua formação também, qual a sua composição da Liga, quais personagens. E justifique também por que eles estariam na Liga da Justiça. E além de você comentar isso, veja outros vídeos do canal, como as últimas notícias envolvendo aí DCU e James Gunn. Deixa também um emoji de morceguinho aqui pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser um anticanal aos vídeos. Isso vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri